E as festividades do município do Tarrafala, em honra ao seu Santo Padroeiro e o Santo Amaro Abade, tiveram o seu ponto alto hoje com a celebração da Eucaristia, que reuniu vários fiéis e devotos do Santo, oriundos de diferentes pontos do país e também da diáspora. A semelhança dos anos anteriores, a tradicional missa de Santo Amaro Abade, celebrada 15 de janeiro no município de Tarrafala, teve como palco o Largo do Santo Amaro e foi presidida pelo padre Carlos Varela, que levou a seguinte mensagem. As mensagens de seguimento, as mensagens de deixar de ser encontrado por Jesus e as mensagens de fazer de nós vir uma missão, de liturgia de palavra de hoje, estava piano essencialmente de vocação. Cada ser humano é um vocacionado, a primeira vocação é a vocação à vida. E se nós temos a vocação à vida, qualquer missão que me tem para essa vida e me assumir para a minha realização e o meu contributo para o crescimento, para o desenvolvimento da humanidade. A missa, em honra ao santo padroeiro do município de Tarrafala, Santiago, contou com a participação de vários fiéis locais e também da diáspora. A missa de Santo Amaro é um santo muito grande e uma alegria para todo o povo de Cabo Verde. Me pedir fé e caridade para dar-nos paz. Para dar-nos paz no mundo, para nos viver na união, para nos dar paz uns aos outros. A missa é uma missa alegria e partagem com amigos e família. Entente, os amigos para ali, que estão juntos na França. Depois vem para mim o IES, para mim se seguir a missa. Para ajudar, para a paz, para a alegria, para a harmonia, para ajudar de todas as doenças que estão no mundo. Líndia, Pires e Santo Amaro, para tudo, a alegria que não merece. A missa de Santo Amaro é uma missa que sempre dá cria, vinha. Para mim, tipo duas pessoas, só falei-me sem promessas com Santo Amaro, isso, mais aquilo. Ano passado, me falei assim, bons anos, só fazia uma promessa. Então, a missa de Santo Amaro, também cumpri a promessa. Muitas coisas, o que é que está a caber, o que é mais importante, vida, saúde, para mim, para as famílias e para todo o aluguel. Após a participação na missa, os munícipes e festeiros dirigiram-se às suas casas e dos conhecidos, respectivamente, para o tradicional almoço convívio. A missa de Santo Amaro, também cumpriu-se às suas casas.